Bem pessoal, o que eu posso falar em 90 dias que eu utilizei a Mi Band 5? Se é uma pulseira boa, se vale a pena de verdade, tudo o que vocês precisam saber nesses três meses aí que eu usei a Mi Band 5 e eu tive várias experiências com ela e vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo. Como todo mundo sabe, a Mi Band 5 veio trazer uma grande atualização da Mi Band 4 para a Mi Band 5 em questões de sensores e algumas funções. A Mi Band 4 fazia monitoramento de alguns exercícios, a Mi Band 5 já faz de 11 esportes e os sensores foram melhorados. Começando pelo sono, a Mi Band 4 fazia só o monitoramento do sono, é bem básico, vamos dizer dessa forma e já a Mi Band 5 com o seu novo sensor de batimentos cardíacos, Biotracker PPG ele já é possível fazer um monitoramento do sono REM. Você precisa deixar ativado essa opção, mas com a Mi Band 5 ele vai fazer esse monitoramento que ele é mais detalhado, é mais minucioso e ele consegue identificar essa fase do sono REM que você fica totalmente parado no sono profundo. Outra questão que eu estou levando para o meu dia a dia e eu já adotei na minha rotina é o sistema de pontuação PAI. Isso aí eu já até expliquei em outros vídeos passados, vou deixar aqui um card aqui em cima mas o sistema de pontuação PAI ele consiste em você ganhar pontos com as atividades físicas que você faz uma corrida, uma caminhada, mas tem que elevar os seus batimentos cardíacos e com isso ele contabiliza 7 dias da semana e você tem uma pontuação aí de 0 a 100 ou até mais do que isso, mas batendo os 100 pontos você já é considerado uma pessoa saudável. A grande questão aí são os exercícios físicos da Mi Band 4 e comparando com a Mi Band 5 eu percebi uma grande melhora, questão provavelmente dos sensores. Eu fiz diversos testes aqui no canal, também tem vídeos passados, podem entrar lá no canal e dar uma olhada nos comparativos entre Mi Band 4 e Mi Band 5. A questão de esteira foi enorme a diferença, enquanto a Mi Band 5 foi exata as informações que estavam na esteira a Mi Band 4 teve grandes diferenças, então a Mi Band 5 na minha experiência com exercícios físicos esteira e corrida de rua foi muito boa. Falando sobre a corrida de rua, o que a gente pode saber mais ou menos como funciona? Se você não ativa o GPS do seu celular, ele vai utilizar o pedômetro, então conforme você vai correndo ele vai contando seus passos e o algoritmo aí, de acordo com a sua altura, ele vai fazendo uma métrica dos passos que você vai dando e no final vai dar mais ou menos quanto que você andou você fez uma corrida de 5 quilômetros? É muito difícil ele acertar a quilometragem certa, isso aí eu já fiz também diversos testes ele sempre fica para mais ou para menos, nunca certo. Na esteira foi um resultado muito bom, mas na corrida de rua você vê uma certa diferença. Com o GPS, tudo vai depender do GPS do seu celular, se é um GPS bom, porque ela fica conectada via Bluetooth mas utiliza o GPS do seu celular. Outra questão da Mi Band 5 que eu adorei e eu utilizo até bastante para fazer alguma foto de longe é você poder fazer os disparos com a pulseira, né? Você configura a Mi Band 5 sincronizada com o celular e você consegue disparar fotos utilizando a pulseira. Mas uma coisa que eu não gostei muito, voltando até o assunto dos exercícios físicos enquanto você está fazendo uma atividade física, não é possível trocar as faixas de música e na maioria das vezes é essa hora que você quer trocar de música. Está com fone Bluetooth, não consegue trocar a música pelo fone, aí tem que pegar o celular para trocar a música não consegue trocar a música pela Mi Band 5, ele não deixa fazer essa questão ficar travado na tela do exercício. E essas foram minhas considerações e para ser sincero com vocês, já vi muito vídeo na internet falando para não comprar a Mi Band 5 porque não vale a pena, não mede bem os exercícios. Acredito que seja mentira. Pela minha experiência, a Mi Band 5 entrega muito pelo que a gente pagou por ela. Eu paguei na minha R$160,00 na época, pela AliExpress. Se você quiser comprar, vai estar aqui na descrição, vou deixar o link para vocês. Mas eu paguei na minha na época R$160,00 e ela entrega muito pelo preço que eu paguei por ela. Se eu tivesse pagado R$1.000,00, aí não estaria entregando mesmo. Mas pelo que eu paguei, ela entrega muito e eu já sou fã da Mi Band, desde a Mi Band 2 foi a minha primeira pulseira e desde então eu comprei todas as versões. Mi Band 2, Mi Band 3, Mi Band 4 e agora Mi Band 5 e se lançar 6 e eu vou trazer aqui para vocês também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Essa foi minha opinião aí sobre 3 meses de uso com a Mi Band 5. Eu adoro ela, não tenho muito o que falar mal, só tenho muito a falar bem dela. Eu gosto muito e obrigado por ter assistido. Valeu e fui!